A última foto no momento da despedida. E ela abraçava e falava, mamãe, eu te amo mais que tudo. O último abraço, às vésperas do último dia dos pais. Sempre aquele filhão de beijar a gente, abraçar, brincar e a palavra dizer te amo, que te enche o coração, sabe? A última imagem, momentos antes do embarque. A última mensagem para o marido, segundos antes da morte. Ela mandou uma mensagem para ele, dizendo, não esquece que eu te chamo. 62 pessoas a bordo, 62 histórias que vão ficar marcadas no coração de quem foi surpreendido pela partida trágica. Eu não sei de onde que vou tirar a força. Eu perdi a melhor parte da minha vida. A família Redivo decidiu dar esta entrevista ao Domingo Espetacular, em homenagem à filha Ana Caroline, que amanhã completaria 31 anos. A nutricionista viajava para os Estados Unidos e ia comemorar o aniversário em Nova York. No aeroporto de Cascavel, fez a última ligação para a mãe. Ana reclamou das condições da aeronave. Foram horas bem complicadas, inacreditáveis, pensando que era um pesadelo, pensando que era um sonho, que a gente ia acordar e nada disso tinha acontecido. Até hoje, eu, né, hoje também acordei e falei, é um pesadelo. Algumas horas depois, Elizabeth recebeu outro telefonema. Dessa vez, era a notícia sobre a queda do avião. E eu falei, o que que tá acontecendo? E aí, uma guria que tava perto falou, gente, caiu um avião. Que saiu de Cascavel, em Guarulhos, indo pra Guarulhos. E eu falei, não pode ser. Não pode ser. O delirio imagina como seria o dia dos pais se Ana não tivesse entrado naquele avião. Eu sei que muitos pais estão passando pelo mesmo momento que nós estamos passando. Pelas mesmas condições, pela perda dos seus entes queridos. Mas que eles olhem como uma forma de confortar o coração através das orações. Ana se formou aqui na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Entre as vítimas, há nove pessoas ligadas à instituição. São ex-alunos e professores que embarcaram no avião da Voepaz pelos mais diversos motivos. O professor Teonir Seco, que dava aulas de engenharia agrícola, viajou para realizar um sonho. Visitar a Polônia. Ele tinha 58 anos e três filhos. O sonho dele era conhecer Auschwitz, conhecer a Polônia e outros países na Europa. E passar a curtir a vida e se dedicar à família. Porque ele se dedicava muito à família dele. A universidade inteira está em luto. Assim como o time de futebol de salão de Cascavel. O ex-goleiro Antônio Deuclides Zini Jr., bicampeão estadual pelo time, é um dos mortos no desastre. Gilmar, que hoje é auxiliar técnico, lembra que Zini vestia pra valer a camisa do clube da cidade. O goleiro abandonou o esporte para assumir os negócios da família. No avião, estava ao lado da mulher, a fisioterapeuta Karine Gavlick. O casal deixa dois filhos. Ótimo atleta, ótimo profissional, um coração enorme. Entre os passageiros que embarcaram aqui no aeroporto de Cascavel na sexta-feira, estava uma menina de três anos. O pai, que era separado da mãe, veio até aqui buscar a filha. O plano era passarem juntos o dia dos pais. Eu perdi a minha melhor amiga, o amor da minha vida. Eu ainda estou muito consternada com tudo isso, parece muito inacreditável. Essa é a Liz, minutos antes do embarque. A mãe fez a foto dela no saguão do aeroporto. Como é que foi você que levou no aeroporto no dia? Eu que levei. Estava frio, muito frio ontem. Cinco graus estava fazendo. Levei ela bem quentinha. E a gente não espera isso, né? Estou muito em choque ainda. Não sei o que vai ser daqui pra frente. Não sei de onde que eu vou tirar tanta força. Não sei. Já dentro do avião, Liz e o pai, Fernando dos Santos, de 41 anos, tiraram esta foto. Eles iriam até Guarulhos para trocar de avião e depois seguiriam para Florianópolis, onde o funcionário público morava. Ela era muito pitoquinha, muito. Eu tenho certeza que ela sorriu para todo mundo naquele avião. Eu tenho certeza disso. Ela era muito especial. Ela era muito intensa. Muito amorosa ela era. Gostava de flores. De música. De música. O pão de quesita deixa a minha barriguinha bem satisfeita. Bem satisfeita? Que linda. Estou morrendo de saudade. Não faz nem 24 horas e já estou morrendo de saudade. Como é que eu vou ficar sem ouvir minha filha? Sem olhar para ela. Adriana se agarra às lembranças de Liz para tentar seguir em frente e cobra uma investigação rigorosa. Se essa aeronave estava em condição, se ela estava em manutenção, se ela estava revisada. Então eu quero, assim, em respeito à memória da minha filha e de todo mundo que estava naquele avião. A minha filha tinha tudo pela frente. A minha filha tinha uma vida inteira pela frente e foi tirada. Havia uma outra criança no voo, Joslã Pérez, de 4 anos. Este vídeo mostra o menino brincando com a cachorrinha de estimação no quintal de casa em Cascavel, na véspera da viagem. A mãe, Josgledes Gonzales, e a avó, Maria Parra, estavam com ele no voo. A família voltava para a Venezuela depois de passar um tempo no Brasil. O corpo da Cadela Luna, de 6 meses, foi encontrado perto deles, nos destroços do avião. O sonho de uma vida a dois pela frente. Mauro Esguarize tinha 30 anos. Morava no Nordeste e estava com o casamento marcado no exterior. Ele foi ao Paraná buscar documentos para tirar o passaporte. Estava cheio de sonhos, de planos. Ia com a namorada dele para a Suíça. O sonho dele era ser DJ. Eles estavam felizes, moravam em Aracaju. E veio acontecer essa fatalidade. A tia conta que Mauro estava preocupado com a viagem de volta. Ele comentou com o sobrinho que estava com medo desse voo, porque ele já não se sentiu à vontade quando veio de São Paulo para Cascavel, nessa empresa. E se confirmou essa tristeza toda. A gente está sem chão, a mãe dele está sob sedativos. Os sonhos dele nunca mais vão se cumprir. Miguel Arcanjo Júnior também chegou atrasado ao aeroporto. Mas, infelizmente, conseguiu embarcar. Porque insistiu muito para não perder a conexão com o voo internacional. Apaixonado por animais, aos 29 anos, Miguel estava a caminho da África para trabalhar em um parque da vida selvagem. Ele chorou numa choradinha ali. Elas aceitaram e ele embarcou. Mas o avião já estava com as portas fechadas para decolar. O senhor fica pensando nesses 10 minutos de atraso? Muito. Que tivesse passado mais 5 que ele não ia. Gostaria. Que ele tivesse atrasado mais um pouco. Mas, infelizmente, foi o destino. É uma cicatriz. Vai sarar a ferida, mas a cicatriz vai ficar. Apaixonada pela aviação desde criança, Débora Soperávila, de 28 anos, era uma das comissárias de bordo. Ela estudava os aviões, ela conhecia, ela tinha esse interesse. A gaúcha de Porto Alegre trabalhava na Voipaz desde março do ano passado. O irmão dela conta que momentos antes do acidente, Débora escreveu uma mensagem ao marido. Ela mandou uma mensagem para ele, dizia, não esquece que eu te chamo. E mandou um coração verde. O coração verde é um símbolo deles. Ela dizia que o coração dela era verde, porque ela é a cor preferida dela. E a gente foi ver os horários depois. Pelo que eu vi na TV, era o horário que o avião estava em looping, estava caindo. Então, ela já sabia, talvez, naquele momento. A mãe está inconsolável. O meu pai está em choque. Ele ainda não entendeu ainda. Além de Débora, fazia parte da tripulação a comissária Rúbia Silva de Lima, de 41 anos, e o copiloto Humberto Campos, de 61, que trabalhava na aviação há quatro décadas. O comandante Danilo Romano tinha 35 anos, 10 de experiência em aviação. Já trabalhou na Avianca Brasil, em uma companhia aérea do Cazaquistão. O amigo Guilherme contou ao Domingo Espetacular que Danilo nem deveria estar no avião. Não tinha sido escalado para Cascavel. O Danilo era um cara especial, um cara querido, amoroso, carinhoso, apaixonado pela profissão. Estava muito feliz que tinha acabado de ser promovido ao comandante. Ele não estava escalado para esse voo. A gente estava marcando de sair. Então, ele falou assim, pega a minha escala e vê como é que a gente consegue se encaixar. Então, o Danilo é um cara que vai deixar saudades, é um cara que viveu a vida intensamente, conheceu vários lugares do mundo. E ele se foi, ele partiu fazendo aquilo que ele mais gostava, que era pilotar. Nas redes sociais, a namorada Thalita Valente publicou homenagens e postou um bilhete escrito pelo piloto. Obrigado por querer ficar comigo hoje. Eu vou, mas volto, hein? Em meio à tragédia, o acaso também reserva surpresas, daquelas que a gente não consegue explicar. Passageiros escaparam da morte, porque chegaram atrasados ao aeroporto. O rapaz ali que, ele fez o trabalho dele, né? E praticamente foi ele que salvou a minha vida, né? Hoje, nesse 9 de... 9 de agosto, eu nasci de novo aí. Para Oswaldo, viver ou morrer foi por um minuto. Ele foi barrado por causa de 60 segundos de atraso. Obviamente, a gente fica muito grava, muito nervoso, por não ter conseguido pegar o voo. Mas, na sequência, chegaram em torno de, acredito que, quase 9 pessoas depois de mim, que também não foi permitido entrar nesse voo. No avião, também era para estar a filha do Oswaldo. Ela ficou até tarde no aeroporto ontem também insistindo para acondicionar no mesmo voo que eu hoje. E, graças a Deus, assim, nem ela conseguiu se colocar nesse voo. E eu, por um, dois minutos, estou aqui falando com vocês, né? Considerando um novo aniversário, um novo nascimento no dia de hoje. Um acidente, uma tragédia repentina que deixa abalados todos nós, corações dilacerados, amigos, irmãos, filhos, esposo, esposa, amores que se foram. 62 pessoas morreram, 21 delas moravam aqui em Cascavel, cinco moradores de Toledo, duas de Ubiratã, duas pessoas de Guaíra, uma pessoa de Três Barras do Paraná, também tinha vítima em Palotina, Marechal Cândido Rondon e Ponta Grossa. Ao longo do nosso programa, desta segunda-feira, é óbvio que o tom vai ser de solidariedade. Solidariedade aos familiares que ficam agora sentindo, vivendo essa dor e em homenagem também a todos esses e essas que, infelizmente, foram embora de forma tão repentina.